Um julgamento mais político do que técnico, um julgamento que deveria ter considerado a nulidade desse processo por cerceamento do direito da defesa e pelo fato do Moro não ser o juiz competente para julgar o Lula. Um julgamento que comete uma grande injustiça porque o Lula não cometeu crime, não há provas nos autos do processo e a nossa mobilização vai continuar. Nós vamos reafirmar a candidatura do Lula, a legislação brasileira garante o direito do Lula ser candidato a presidente da República e nós vamos continuar a nossa mobilização nas ruas em defesa dos direitos do povo brasileiro contra o ataque, a retirada de direitos dos trabalhadores por esse governo golpista e defendendo o direito do povo brasileiro votar no Lula para presidente da República. Legenda Adriana Zanotto